E aqui é o meu coração Fala galera, aqui é o LawX, vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interativo para vocês Dessa vez pessoal, uma bomba no mundo dos games, exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei E compartilhar esse vídeo, agradeça, assim vocês ajudam demais o canal Lembrando, se você for novo no canal, já aproveita e se inscreva, ativa o sino das notificações Que todos os dias tem novidades no canal Então bora o que interessa galera, isso mesmo que vocês ouviram aí, uma bomba no mundo dos games O The Last of Us vai sair um remake, vai ganhar uma versão de remake para o Playstation 5 O que a gente sabe, até então o que a gente sabe, é que foi um site que postou essa informação E a gente vai conferir junto, beleza? O site diz o seguinte galera, remake de The Last of Us para PS5 está em desenvolvimento Já que teve seu jogo original lançado em 2013 Então galera, está aí a informação Gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham disso Se vocês acham que vai ser um projeto magnífico da Sony, de lançar um remake para o Playstation 5 Ou se vai ser uma verdadeira frustração para os fãs do The Last of Us Na minha opinião, The Last of Us não precisa uma versão remake O jogo já é fantástico Eu já finalizei várias vezes no canal, fiz live Fiz desafios de todos os jeitos no Punitivo Para mim é um jogo fantástico, um dos melhores jogos que saiu aí na geração do Playstation 3 Infelizmente só joguei a versão do Playstation 4 Mas está nos mesmos gráficos Na minha opinião está nos mesmos gráficos Então eu acho que é um erro da Sony Criar uma versão remake de um jogo que já é magnífico Tem que criar um remake que não saiu um jogo bacana Aí as pessoas tentam criar um remake para ver se sai um jogo legal Então comentem aí galera, o que vocês acham disso Se vocês concordam com essa Se vocês acham que é uma bomba também no mundo dos games Não deixem de comentar, beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que todos vocês tenham gostado Forte abraço e até o próximo vídeo pessoal Tchau! 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 Tchau!